Olá, bom dia! Em Manaus são 10 horas, eu sou Patrícia de Paula e o boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. O vice-governador e secretário de saúde do estado, Carlos Almeida, visitou o hospital universitário Getúlio Vargas para conhecer as instalações do prédio e saber quais são as maiores necessidades de atendimento na saúde pública. A visita começou nos corredores dos setores de mamografia e raio-x. Segundo o secretário da saúde, o principal objetivo agora é diminuir as filas nos hospitais. Há o interesse do hospital universitário Getúlio Vargas e da Universidade Federal do Amazonas em firmar parceria com o estado do Amazonas para que se possa fazer a ampliação da rede de atendimento à população. As maiores dificuldades estão nas filas de traumatologia e ortopedia. O reitor da UFAM, que administra o hospital universitário Getúlio Vargas, falou da importância do acordo. Há uma demanda muito grande na área de traumato e exatamente nós temos aqui esses grandes especialistas que vão trabalhar ortopedia e traumatologia. Então nós temos aqui esses especialistas que vão trabalhar para que essa atenção que é necessária para a população ela seja suprida pelo nosso hospital. Bom, e o deputado Serafim Correia anunciou nesta segunda-feira que retirou a candidatura dele à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele publicou até uma nota explicando que vai se dedicar exclusivamente ao exercício do mandato, propondo soluções para os problemas no estado. O Josué Neto e o Berlamino Lins seguem aí na disputa. A eleição será no dia 1º de fevereiro. E a proposta do governo federal de acabar com a justiça do trabalho mobilizou em todo o Brasil profissionais da área que são contra essa medida. Em Manaus, o manifesto foi pacífico e aconteceu em frente à sede do órgão que atende aproximadamente 40 pessoas por dia. Advogados trabalhistas, procuradores e juízes do trabalho se reuniram hoje cedo para protestar contra a medida e garantir que a justiça não seja extinta. O vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho, Luiz Cláudio, explica que mil profissionais podem ser prejudicados. Se a justiça do trabalho fechar as portas, como pensa o governo, o trabalhador não vai ter onde reclamar, não vai ter onde requerer os seus direitos que foram negados aí pelo mau patrão que infelizmente continua essa prática no Brasil de não pagar os direitos do trabalhador. Em Manaus, a corte atende aproximadamente 40 pessoas por dia. As principais denúncias são de assédio moral, acúmulo e desvio de função. A rescisão, a ação trabalhista é justamente isso, é você vir aqui resolver por meio da justiça uma pendência junto à empresa. Então, a gente está aqui justamente como se fosse uma defensoria pública trabalhista. O deputado Marcelo Ramos pretende, em Brasília, brigar pela causa. É um equívoco isso, vai fazer muito mal para os interesses do país. Defender a justiça do trabalho não é defender só o trabalhador, é defender o povo brasileiro. Marco Aurélio Schoi destaca que o ato pacífico ocorre em todo o país. E é um alerta em defesa da justiça do trabalho e dos direitos sociais da classe trabalhadora. Isso não será possível porque todos nós estamos atentos. E esse movimento, que não é só nosso, esse movimento está acontecendo em todos os estados neste dia 21. Ao final, os participantes do protesto entoaram o hino nacional. Pois é, não bastasse o salário de mais de 30 mil reais, os deputados federais e senadores ainda vão receber mais 33 mil reais para fazer a mudança. O benefício é também para os parlamentares que já moram em Brasília. O Congresso Nacional vai gastar aproximadamente 20 milhões de reais com os novos e velhos deputados federais e senadores da República. É que tanto os eleitos quanto os derrotados nas urnas têm direito ao auxílio mudança. Esse benefício, como o próprio nome diz, é para os parlamentares fazerem as mudanças para Brasília. A gratificação é paga inclusive para os reeleitos, que já moram no Planalto Central. Ele ainda é dado para os derrotados retornarem às suas cidades de origem. A nossa conjuntura hoje realmente não é das melhores, tanto na área privada quanto na área pública. E daí a gente percebe que falta saúde pública, falta educação com qualidade. E de repente a gente se depara com esse tipo de auxílio, beneficiando deputados federais, beneficiando senadores, e de qualquer forma, quem paga somos nós. Esse benefício foi criado em 2014. Só para os parlamentares amazonenses, o auxílio mudança será de quase 270 mil reais. Na contramão do que acontece na Câmara Federal em Brasília, aqui no Amazonas, o governador do Estado determinou medidas de austeridade para reduzir os gastos com a máquina pública. No último fim de semana, o Wilson Lima determinou por decreto que os secretários de Estado parem de utilizar os carros oficiais para atividades particulares, prática que foi realizada por muitos anos. Isso é uma atitude moral, isso é uma atitude ética, isso é uma atitude com respeito ao dinheiro público, a esse dinheiro que deve ser transformado em políticas públicas. Com certeza, isso deveria ser regra e ser adotado como exemplo para o Brasil. Bom, e a seguir você vai conhecer o Paratleta Amazonense, fenômeno do levantamento de peso em instantes. e aí